Caião, minha esposa, o cara é um pastor, tá? Fala assim, minha esposa tem tido constante surto de raiva contra toda a minha atividade ministerial. Ela se sente angustiada com qualquer coisa referente a Deus, ao ponto de perguntar se Deus é egoísta porque Ele quer adoração somente a Ele. O que pode estar acontecendo? Será que ela tem raiva do meu envolvimento com o ministério? É possível que uma pessoa sinta raiva da outra por praticar o bem? Ela é filha de pastores, Caião. Você acredita que ela ficou pré-condicionada pelo jeito do seu falecido pai viver? Eu acho que provavelmente sim. Se ela é filha de pastor e ela viu aqueles pastores antigos, colocarem a família em último lugar, os filhos lá no último vagão, a pessoa não podia sorrir porque era filha do pastor, não podia saber uma piada porque era filha do pastor, tinha que usar o maior, mais cumprido e cobertor possível porque era filha do pastor, não podia cuidar muito da aparência para não dar bom testemunho porque era filha do pastor, aí vai e casa-se com um pastor. Então já vem essa herança inteira dessa mágoa. E agora a pergunta que ele precisa fazer a si mesmo é o seguinte, essa mágoa dela vem do fato de que eu sou uma extensão do modo como o pai dela vivia, as minhas prioridades estão em ordem? Eu trato mulher e filhos no lugar que eles têm que ter na vida de um ser humano, não importando o que ele faça na vida? Então além de olhar para ela e de perguntar acerca dela, e a minha resposta é sim, provavelmente o histórico dela traumático esteja emulando as reações dela hoje, mas também pergunte a você sobre as suas atividades, sobre a qualidade delas, sobre se você de fato, o que você chama de envolvimento com o ministério, não é aquilo que a minha mulher, por exemplo, não aceitaria para mim como ministério, o que eu provavelmente não aceitasse para ela como ministério, como diz Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 9, quando alguém se casa, capítulo 8, 9, em diante, quando alguém se casa, aliás, capítulo 7, 1 Coríntios, quando alguém se casa, está dividido, já não tem mais a prerrogativa de fazer só o que quer, mesmo que seja para servir o próximo, que tem casa e tem filhos, daí para frente tem que saber que o mundo dele está dividido, ele vai ter que equilibrar essas dimensões. Eu pergunto a você, você tem equilibrado? Se honestamente você vê que vive uma vida equilibrada, sensata, tranquila, sem exageros, servindo a Deus com bom senso e com amor, então ela precisa ser ajudada porque ela está projetando sobre você os traumas da infância dela e você é apenas a figura que hoje é a catalisadora desses sentimentos que precisam ser tratados nela. Mas se você, porventura, diagnostica em você mesmo excessos, se você ouvindo o que ela diz tem a capacidade de perceber que existem exageros a serem tratados em você, trate dos seus exageros, porque às vezes são os seus exageros, ainda que não tão dilatados quanto os do pai dela, que a fazem lembrar traumaticamente do pai e exacerbar a reação dela contra você por causa disso, ainda que o seu seja menor. Mas não tem que haver na vida da gente lugar para nenhum tipo de desequilíbrio, nenhum tipo de exagero.